Agora, vamos falar disso aqui, eu fui criticado pra caramba, por causa do Edson Brits, minha gente, eu fui a São José dos Pinhais e o João também, tava impressionando que nós éramos os réus. Olha, eu lembro até hoje de muitas coisas que foram ditas, eu sentei nessa cadeira aqui onde ele tá, sabe? Essa cadeira de frente pro juiz, eu sentei aqui, na cadeira do Edson Brits, essa mesma cadeira, juro pra vocês, nesse mesmo local. O Edson Brits, quando eu dei depoimento, tava do outro lado da mesa, mas eu tava aqui conversando com a juíza, a juíza fica a uma distância dessa aqui, ó, mais ou menos. Então eu tava sentado onde tá sentado hoje o Edson Brits, e aí os advogados falando, vem cá, como é que você faz o jornalismo? Porque usaram essas expressões, a gente percebe que você não tem uma capacidade intelectual tão forte, veja bem, te falta preparação, te falta estudo, que às vezes você fala umas coisas que não tem nada a ver, tem nada a ver pros senhores, né? Pros senhores que estão defendendo o bandido. Mas enfim, não vou continuar nesse assunto, só quero dizer pra vocês o seguinte, eu conheço, minha gente, como isso funciona. Quantas e quantas vezes que esse rapaz, a mulher dele, a filha e outras pessoas ali usaram técnicas de oratória, de comunicação. A Cristiana Brits, quando tava sentada pra dar depoimento, isso não passa desapercebido aos atentos que se comunicam, não. Ela falou o seguinte, a juíza perguntava pra ela como foi, ela repetiu várias vezes, não, porque meu marido tinha acabado de fritar um ovo, eu jantei e aí eu fui dormir. Cara, ela repetiu a informação do ovo um monte de vezes. Aí eu digo pra vocês, isso é relevante, por que ela repetiu várias vezes que ela comeu um ovo? Eu não tô julgando, eu tô dando a minha opinião. Usando uma técnica de comunicação, esta mulher foi instruída a falar isso pra mostrar o seguinte, eu sou de família pobre, sou uma coitada, sou comedora de ovo. Sabe aquela coisa que te aproxima, aquela coisa que você diz pra te tornar-se uma pessoa mais frágil, mais comum, pobre, sem dinheiro. Gente, eu não tô dizendo que ela mentiu, eu seria aliviando. Eu estou dizendo que dá a impressão de que é tudo técnica de comunicação pra ser safado. Mas graças a Deus, a justiça começou a ser feita. Me dá a decisão da juíza. Primeira decisão. Rapaz, o documento aqui é grande, não consigo ler não, Marcelo. Vamos lá, o trecho principal. Obrigado, produção. Vem cá. E eu não tô conseguindo ler daqui não, Marcelo, você vai ter que me ajudar. Mas olhando aqui na televisão eu consigo, vamos lá. Concessão do pedido de tutela. Vamos lá. Concessão do pedido de tutela de urgência para que Edson Brites Júnior promova pagamento de alimentos a título de reparação em favor. Aí tá o nome da filha do jogador Daniel. Eu até nem acho interessante falar o nome completo, tadinha. Queria preservar a imagem dela, mas tá aí já o nome, né? Alice Ferreira Correia de Freitas. Então, a importância mental e mensal de 5 mil reais. Todo dia, 10 de cada mês. A partir desta decisão, a partir do mês seguinte. Muito bem. Nós estamos recebendo aqui a doutora Juliana. Muito obrigado por sua presença. Doutor Elias Bueno também estão aqui no estúdio. E eu começo a perguntar a quem, hein, doutor Elias? Pro senhor ou pra doutora Juliana? Doutora Juliana. Oi? Sobre a decisão da doutora Juliana, ela pode esclarecer ali. Ok. Vamos fechar a doutora Juliana ali que fica melhor, então. Eu quero conversar com ela. Doutora Juliana, muito obrigado por sua participação aqui nos estúdios do Tribuna da Massa. Eu que agradeço. Essa decisão deixa algumas dúvidas. E aí, se o Edson Brites disser que ele não tem dinheiro para pagar, até porque está impossibilitado de trabalhar, como é que fica? Olha, nós temos o conhecimento que ele não, a princípio, não poderá pagar. E aí? A princípio, provisoriamente, a juíza deferiu contra o Edson Brites. Até o final do processo, a instrução processual, os outros réus também serão solidariamente condenados ao pagamento. A fim de buscar o pagamento concreto, nós conseguimos o bloqueio do direito possessório, em relação ao terreno onde eles residiam. Isso é o primeiro momento a fim de garantir uma futura execução. Aquela casa, então, onde tudo aconteceu, que pertence ao Edson Brites, a casa onde o jogador foi espancado e depois retirado para ser assassinado no meio do mato, aquela casa está confiscada? Sim, está bloqueada judicialmente. Ok. E fora essa casa, mais algum bem dele? Nós tentamos o Veloster, né? Mas, a princípio, a juíza não deferiu o bloqueio, o arresto, tendo em vista que não foi comprovada a propriedade. No entanto, no pedido da defesa de restituição de bem apreendido, se comprova que a propriedade é de Edson, em relação ao Veloster. Então, nós temos todas essas provas, essas situações que nós juntaremos futuramente já para garantir também o Veloster. Entendi. A senhora sabe o valor aproximado, o quanto está avaliada aquela residência? No momento, não. Não. Não tenho ideia. Mas significa, então, que a Justiça já determinou, portanto, que seja apenhorada esta residência. Agora, nós falávamos anteriormente que uma das coisas da cadeia aqui no Brasil é justamente a pensão alimentícia. Quer dizer que, quando o Edson Brito for solto, sabe-se lá quando, aí se ele não pagar, ele pode voltar rapidinho para a cadeia, né? Ele vai ter de pagar isso. Não. Então, esses alimentos, eles são decorrentes da ex-delicto, em relação ao crime, né? São decorrentes do crime, não de relação de parentesco, de matrimônio, de pai, de marido. Não tem nada a ver. Então, não caberia a prisão civil. Ah, quer dizer que se ele atrasar, portanto, o pagamento dessa pensão, ele não volta para a cadeia? Não, por isso, não. Por isso, quando não temos essas certezas, pedimos ajuda ao profissional da área. Muito boa e muito bom o conhecimento aqui da doutora Juliana. Eu, na minha ignorância, João, achei o seguinte, é pensão alimentícia, não pagou, vai para a cadeia. Mas, nesse caso, então, eu já volto para o João, nesse caso, então, se ele quiser alegar lá na frente que não tem dinheiro, não vai pagar. Hein, doutora? Não, não vai pagar. A não ser, assim, nós já garantimos, a princípio, o direito processório. Da casa, né? Da casa, porque ela é objeto de uma ação de uso capião. Então, também não está garantido, né? Ah, aquela casa não está no nome dele por completo? Não. Ele está pedindo uso capião daquela residência? Sim, ele e Cristiano. Nossa, mais uma informação em primeira mão aqui no Tribuna da Massa. Aquela casa, portanto, ela é de um terreno que foi ocupado. Há quanto tempo que ele está lá? Tempo que ele está lá, não me... Se eu não me engano, faz mais de 10 anos ali. E já dá de vir? É, porque é um uso capião extraordinário. Então, no caso, ali é mais de 15 anos, né? Dá para a senhora contar um pouquinho mais dessa história? O que é um uso capião extraordinário? Por que ele está pedindo, mesmo que não tenha completado esse período de 20 anos que nós conhecemos? Então, ele mora há muito tempo lá, nessa residência, né? E não se sabe quem são os proprietários. Então, a procura desses proprietários, inclusive, esse processo, ele é de 2016, tá? E, assim, após a morte de Daniel, esse processo está meio que sendo suspenso, está meio que sendo procrastinado. Eles não estão dando andamento no processo, até por, acho que uma questão de manobra, assim, de defesa, né? Para evitar que se tomasse conhecimento desse terreno. Entendi, entendi. Mas a gente conseguiu encontrar, né? Pode ser, então, que quem está defendendo o Edson Brits nesta causa, e que presumo que não é o mesmo advogado criminal que está defendendo a justiça, é um outro advogado. É outro advogado. Outra situação. Então, pode ser que esse outro advogado não tenha falado mais nada, justamente para tentar fazer com que essa notícia não viesse à tona. Uma suposição, mas veio através dessa investigação feita, portanto, pelo escritório onde pertence a doutora Juliana. Agora, o João Gimenez tem pergunta também? Eu tenho a questão da pensão ali que ficou respondida, porém, é uma questão que muita gente que está em casa está se perguntando também. Quando é responsável pela morte do provedor da criança da pensão alimentícia, o assassino, no caso, ele é condenado, então, a pagar a pensão, doutora, até a maioridade da criança. Só me responda sim ou não, correto? Não é a maioridade. Não é a maioridade? É até, a maioridade é 18 anos. Pois é. É até os 25 anos. Aham. É, se pressupõe que ela, até o término do curso universitário. Ok. Mas ele, o assassino, é responsável, então, por bancar mensalmente um certo valor a ser determinado pela justiça até esse período? Sim. E se não pagar, a justiça não manda a punição com prisão, mesmo ele sendo quem está condenado a pagar a pensão alimentícia? Não, não vai à prisão. Então, é diferente uma lei da outra? Ou não? Não. Dá para ficar claro isso? É que, assim, a prisão, em relação a alimentos, esses alimentos, eles são decorrentes de uma verba indenizativa. Então, não tem nada a ver com alimentos decorrentes de pai, que deve a filhos, a pai, a esposa, a esposa, né? No caso. Então, ele não tem relação de parentesco nenhum. É em decorrente de um crime, de uma ação ex-delicto. Nesse sentido, não cabe a prisão civil. Porque o Código Civil, ele determina que a prisão civil, ela seja em decorrência de falta de pagamento dos alimentos, né? Em relação a parentescos e depositário infiel. Então, nesse caso, em decorrência do crime, não cabe. Ok. O doutor, tem uma previsão? Todo mundo pergunta, eu gosto de perguntar também. O não, eu já tenho, né? Tem alguma previsão para o julgamento? Será que acontece em 2020? É, Elias. O Elias responde melhor. O doutor Elias pode responder melhor? Então, vamos lá, doutor Elias. O doutor Elias Bueno, também parceiro nosso aqui, sempre que é convocado, ele vem para dar esses esclarecimentos. Isso virou uma novela da vida real. Qual vai ser o final disso, todo mundo quer saber. E para que haja um final, tem que ter um julgamento, né? O júri popular. Será que sai em 2020, doutor Elias? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Passaia. Passaia, agora a acusação está apresentando as alegações finais. Então, depois abre prazo para a defesa apresentar as alegações finais. Vai sair a decisão da juíza, né? E eu acredito que para 2020 tem a possibilidade, sim, né? Só que daí, da decisão da juíza, ainda cabe recurso que pode atrasar um pouco, prolongar o dia do julgamento. O senhor acredita que o Edson Brits pode ser beneficiado com esta nova lei, a lei do abuso da autoridade? Assim como tantos outros criminosos conseguiram ganhar o direito de responder em liberdade. O senhor acredita que isso pode ser estendido a ele também, doutor? Eu acredito que não, Passaia. Eu acredito que não. Só fazendo um adendo no referente que nós discutimos agora, a decisão dos alimentos só para o Edson Brits. E nós não podemos esquecer que tem outros réus no processo. É verdade. Tem outros réus no processo. Só que o réu, confesso, hoje é o Edson Brits. Então, a expectativa da acusação é que eles vão a julgamento pelo plenário do júri. E, havendo uma condenação, que é, que a gente almeja, porque está mais que claro a grau de culpabilidade de cada um deles. E, havendo uma condenação, eles vão ser responsáveis também pelos alimentos da filha do Daniel. Ok, entendi. Se, por um acaso, os outros rapazes forem condenados, se forem considerados culpados pelo assassinato, os senhores que defendem os interesses da família do jogador Daniel poderão pedir também pagamento de pensão a essas outras pessoas, correto? Isso mesmo, correto. Doutor Elias, mais alguma informação? Não. Só agradeço a participação de poder esclarecer aqui para a sociedade. Ok. João Gimenez? Olha, Passaeta, são algumas dúvidas que ficam, é claro, no ar, que vão ser respondidas agora durante o processo. Agora, só uma questão final. Entre o processo criminal, que nós estamos acostumados a acompanhar aqui, né, todas as suas etapas, há, então, em paralelo, confirmado aqui, o processo de forma cível, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Ok. Obrigado, doutor Elias. Doutora Juliana, muito obrigado a senhora também por todos os esclarecimentos, ok? Eu agradeço. Sucesso a vocês. Vem aqui.